Aqui eu vou ter que verificar se realmente a guia recebe 1, lembrem-se que nós fizemos para a primeira guia receber 1, a segunda aba receber 2 e a terceira 3, então aqui nós vamos verificar justamente a posição, salvar a aba 1, se ela recebe 1, que é isso aqui, perfeito. Então se a minha guia receber 1, ele vai pegar o comando que faz com que ela salve, então vou colocar aqui e já vou preparar um end if para não ter problema, ok. Se ela então receber 1, eu vou aqui então colocar esse comando que faz com que ele salve as informações, que é esse aqui, erro cadastrar e aqui nós vamos ter os dados cadastrados com sucesso, que é esse for até o exit set, perfeito. Vou copiar ele e vou colocar aqui embaixo, isso aqui já foi detalhado no módulo anterior. Aqui ele não vai percorrer do 0, porque eu sei que o registro 0 é o registro do código, para alterar ele não pode alterar, modificar o código, então ele vai começar a mexer do 1, que é o meu primeiro item aqui acima, o meu cad underline underline 1, esse aqui, até o último, que é o 15, perfeito. Ele vai fazer a alteração primeiro, nessa primeira aba, nesses 15 registros, ok. Então por isso ali, do 1 ao 15. Ele vai pegar então a minha célula, meus dados aí na primeira coluna, que é a A, e vai verificar se ali ele recebe um valor semelhante. Então aqui ele vai passar aquele valor percorrido para essa minha célula. Isso aqui é ele pulando as posições, uma hora vai ser a 1, outra hora vai ser a 2, de acordo com a posição do for. Então vai verificar todas as posições da minha linha e vai passar essas informações aí para o meu range. Então é basicamente isso aqui, ele vai pegar nessa linha vazia de dados, os registros que eles tiverem aqui dentro dessa primeira posição 1 até a posição 15. Vai salvar, copiar esse registro daqui, colocar lá. Também foi bem aí detalhado isso já. Ok, depois do next, ele vai ter aqui então que verificar para mim a minha fotopasta. Então vamos mexer um pouquinho nessa instrução aqui. Ela fica na posição 21, é isso mesmo. Só que eu preciso verificar se ela recebe vazio, porque em alguns momentos lá em cima, depois que eu cadastro, ela fica vazia. Eu tinha até, estava olhando um probleminha que daria, que é o seguinte, nós fizemos aqui a verificação, buscar dados pelo CPF e buscar dados pelo código. Eu não posso limpar a minha foto, tá? Se eu limpar ela, eu vou ter problemas ali. Então em fotoDB você tira aí o limpar e aqui também, não deixa ela vazia. Ok, a foto do banco de dados não pode ficar vazia. Então essa informação que eu limpei aqui, jamais pode ficar vazia. Porque se não, depois quando eu precisar de uma alteração, eu precisar de buscar essa foto, eu não vou ter o caminho dela aqui. Então não posso limpar o caminho da minha imagem. Justamente até mesmo que agora na hora de alterar, a gente vai utilizar ele então. Então vamos lá, aqui embaixo no meu alterar, vamos fazer então uma verificação antes aqui, para ver se a minha foto pasta não é aquela foto do banco. Se a foto pasta não contém nada, se ela está vazia. Porque se ela estiver vazia, o que ele basicamente vai fazer é inserir essa foto para mim. Então aqui na minha posição da minha primeira coluna, na posição 21, que era onde estava aqui a minha, onde está o caminho da minha foto. Isso aí vocês lembram que nós fizemos aqui justamente na coluna de número 21. Então nessa coluna V, é a minha coluna de número 21, ele tem o caminho da minha pasta. Então se ele estiver vazia, ele vai capturar aquela foto para mim. Ok, beleza. Então aqui eu posso simplesmente utilizar, depois que ele capturar essa foto, eu posso colocar a foto pasta para que ele limpe ela. Igual, vazia. Ok, perfeito. Então tendo feito isso aí, eu tenho já essa minha foto pasta limpa. A mesma coisa eu vou ter que fazer com a foto do banco de dados. Então na verdade aqui eu até vacilei, porque ele não vai pegar de foto pasta. Se não tiver nada ali, ele vai pegar de foto BD. Eu vacilei aqui. Foto pasta vai ser o outro. Então se ele quiser realmente puxar nova foto, aí sim ele vai buscar da foto pasta. Então se não tiver nada, busque para mim, para essa célula, a foto do banco de dados. Ok. Então aqui eu faço o seguinte. Se tiver, então else, se tiver, eu copio essa mesma instrução aqui, só que ele não vai receber a foto BD. Ele vai receber a foto pasta. Lembrando que a diferença da foto BD para a foto pasta é que a foto pasta, a variável foto pasta, guarda a informação quando eu clico aqui para puxar outra foto. E a foto BD pega as informações que eu tenho. Ele deu um erro aí por enquanto, porque nós vamos precisar depurar isso aqui ainda. Mas a foto BD é justamente essa foto que tem o caminho salvo aqui no meu banco de dados. Então nós vamos verificar aqui o que está faltando para que ele consiga finalizar nesse nosso IF. Falta ainda da UNDI, falta algumas coisinhas aqui. E vamos testar na próxima aula. E vamos testar na próxima aula.